Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Do trabalho, de suas causas de viver, serás feliz, tudo irá ver. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e trilham seus caminhos. E trilham seus caminhos.